Fala minha galera, beleza? Passando aqui rapidinho hoje pra gente trazer um vídeo sobre restauração de vara galera Bem rapidinho esse vídeo, pode ser o seu problema, então não pula ele, assiste ele aí Pode ser que ele te ajude a resolver um problema parecido com esse, tá bom galera? Essa é a vara de pesca do Matheus, uma vara amolinete, uma varinha da Albatroz É uma cara black de duas seções, duas partes Ele na última pescaria, ó, tava pescando, quebrou a varinha, improvisou Improvisou aqui uma gambiarra e acabou piorando a situação galera, porque perdeu mais um pedaço Ele tinha emendado aqui e quebrou mais esse pedaço aqui O reparo que a gente vai tentar fazer hoje é bem simples, ó A gente vai tentar extrair o miolo que tá aqui dentro, ó Que é a outra parte de alumínio E vamos tentar fazer um reparo aqui Então acompanha aí, vai deixando o joinha E deixa, se inscreve no canal galera, me ajuda aí também Galera, então vamos lá, tentar extrair essa gambiarra aqui O que galera, que aconteceu aqui, foi que acabou Foi piorando a situação galera Aqui ó, ele tem a mesma espessura antes daqui A gente poderia só resinar Poderia só resinar que tava resolvido Mas agora o problema aumentou, né? Porque ficou totalmente na parte fina Já tem a questão de extrair Esse Esse miolo dela que tá preso aqui Que é onde dá pra fazer a emenda, né? Retirada Eu não vou mais usar esse pedaço aqui Porque ele tá muito danificado E isso aqui é só enfraquecer ainda mais a mano Vai ficar uma emenda aqui Mais a Mais a outra emenda que vai aqui dentro Agora a nossa briga vai ser pra extrair A outra parte de alumínio que tá aqui dentro Espero que seja fácil Pra fazer muito trabalho Então Vou tentar utilizar aqui um Parafusinho que tá certo Aí galera Entrou Tentar fazer a extração agora Com a licar Esquente todo Show galera Saiu no finalzinho Saiu aqui Tentar colocar aqui Aí galera Essa ponteira Essa ponteira aqui Eu quero colocar na outra Na outra parte Agora é só tirar essa fibra de vidro Que tem aqui dentro E tentar resinar Na outra Na outra seção Pessoal Depois de muito trabalho Eu consegui Extrair O pedaço que tava aqui dentro Tive que usar até fogo também Pra derreter um pouco da resina Mas tá aí Tirei E pra minha surpresa galera Não ficou muito folgado Aqui nessa outra Na parte da varinha Que quebrou Então eu vou apenas Resinar Vou apenas Resinar essa parte E eu acredito que vai ficar bom galera Pra isso eu vou usar aqui É Uma adesiva epóxi A marca Essa aí Que vocês estão vendo Araldite São duas São duas São dois tubinhos Uma é a resina E a outra é o catalisador Já coloquei uma parte aqui Da resina E agora eu vou colocar um catalisador São as mesmas partes iguais Quando você colocar de um Você coloca do outro E vai mexer galera Eu perdi Eu perdi a espadulazinha aqui Não sei onde é que tá Vou mexer com o palito mesmo Aqui também dá certo Viu Então galera Se isso aí Você tá Com a varinha aí Quebrada E é parecido aí o problema Copia aí Que dá certo Beleza Bem misturado Agora é só resina As partes A resina Eu vou passar toda Nessa Nessa daqui Na varinha Depois eu chego Com esse acabamento Do metal E coloco Acredito que é o lumínio Isso aqui Não vai precisar nem lixar galera Que era a parte que tava Tendo atrito aqui Já tá bem Bastante araldite Acho que já tá bom E agora é só Colocar galera Já coloquei aqui também Papel de toalha Que é pra Pegar o que vai sobrar Porque vai sobrar um pouquinho Um acabamentozinho aqui Chique Um acabamentozinho aqui E tá aí galera Finalizado aqui É só esperar secar agora Vou dar aí umas Minas 24 horas de repouso Aqui pra essa pecinha secar Nessa partezinha aqui Onde cai algum pingo de resina Depois você pode tá lixando né Pra que ela case direitinho Na outra parte da varinha E o seu conceito Vai tá pronto galera Vai ter uma diferença aqui Entre um passador de linha E outro Por causa desse pedaço aqui Que quebrou Mas é uma diferença pequena né Melhor você ficar com a varinha assim Do que jogar ela fora né galera Então o serviço tá concluído aqui Só esperar secar E tá pronto Então galera é isso ó Pra você que tem aí Sua varinha quebrada Não tá sem ideia do que fazer Tá aí mais uma ideia Cada varinha Cada quebradura de varinha Vai ser diferente né Então um remédio diferente Pra cada um Se for um caso Parecido Aproveita aí a ideia Copia E aproveita galera Deixa um like aí Se inscreve no nosso canal E até um próximo vídeo Se Deus quiser Valeu